Eles têm sempre carregado as baterias... Olha lá, pão dos rádio amadores. É um hobby que cria amizades. Mas no momento de crise, eles direcionam esse afeto a desconhecidos, mobilizando resgates e doações. A gente tá aqui, tá no casa, tudo seguito, tranquilo, graças a Deus. Mas aquelas pessoas tão passando trabalho lá. Então a gente quer ajudar. Centenas de milhares de gaúchos tão sem luz no Estado. E apesar de toda essa chuva que insiste em cair, mais de meio milhão tá sem água também. A inundação de redes de abastecimento aumenta o risco de contaminação do esgoto e bichos mortos. São populações inteiras...